Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão aí galera, é o seguinte, estou trazendo aqui uma notícia sobre Rockstar, é isso mesmo, GTA Rockstar, GTA Rockstar não, GTA Online da Rockstar e é o seguinte, terça-feira vai chegar a atualização, exatamente, não é a atualização gigantesca que eles prometeram, a maior da história do GTA, mas vai chegar a atualização dia 11 de agosto, terça-feira. Eu vou ler aqui para vocês, parece ser bem legal, muita coisa para mostrar, vamos ter muitos vídeos na terça-feira, não sei se eu vou fazer alguma coisa online, mas vou tentar achar alguém para a gente poder fazer essas missões e cumprir esses desafios juntos, vou ler aqui para vocês, vamos lá. Aproveite ao máximo os dias quentes de verão que ainda restam no sul de San Andrés, com uma série de atividades novas que chegam ao GTA Online na semana que vem, de novas missões cooperativas iniciadas a partir do seu super-yacht, até as emoções das novas corridas de rodas postas, uma enorme leva de veículos novos para adquirir e muito mais, o verão em Los Santos tem opções para todos os gostos. Aí ó, ele vem falando agora aqui um pouquinho sobre o que você vai poder usar o seu iate, para quem tem iate, veja só o que ele diz. Proprietários de um super-yacht Galaxy poderão fazer uma série de missões novas, sozinhos ou com até três tripulantes, de mergulhos às profundezas até aventuras de alta velocidade em alto mar, temos opção para todo tipo de marujo. Quer dizer, então agora você vai ter missões que você vai ter, só se você tiver o iate, agora não sabemos se a missão vai abrir de dentro do iate, alguma tela dentro do iate, ou você vai no menu de opções mesmo, ou pelo celular ainda, mas só se você tiver dentro do iate, será? Cara, seria bem interessante. Agora temos uma foto aqui, que é um cara, vou deixar aqui na tela para vocês dando uma olhada enquanto isso, que é o cara no Jet Ski. Aí olha só o que ele diz, vamos ler aqui para vocês. Entre vendas e entregas, os ascendentes sociais podem participar de novas disputas de mercado em locais surpreendentes para ganhar recompensas incríveis. O cassino e o Resort Diamond também terão uma variedade de modos adversários em suas instalações. Quer dizer, ele fala aqui que são locais surpreendentes para ganhar recompensas incríveis, e tem um cara no Jet Ski, será que vai ter algum assalto no mar? Será que o mar vai ser mais utilizado agora, além de só ter o iate ou você poder fugir? Cara, bem interessante. E aqui ele diz uma coisa bem interessante também, olha. O cassino e Resort Diamond terão variedade de modos adversários em suas instalações. Interessante, né? Bem interessante mesmo, cara. Eles vão ampliar talvez um pouco mais o cassino e o Resort? Tomara que sim. Agora aqui, ele fala um pouco sobre os veículos, vamos ver aqui. Enquanto isso, os sites de veículos terão mais de uma dúzia de veículos novos à venda, incluindo carros para o BN personalizar, off-roads, esportivos tunáveis e duas novas belezuras de rodas postas. Leve tudo até o limite nas novas corridas de rodas postas em série ou crie o seu próprio circuito de corrida com o novo criador de corridas de rodas postas. Cara, que irada. Ele está dizendo que vai ter mais de uma dúzia de veículos novos. Cara, imagina, mais de 12 veículos para você poder comprar, tunar, brincar, personalizar. Então, uns são personalizados pelo BN, outros são só esportivos tunáveis. E, mais interessante, olha que legal. Vai ter um criador para você criar corridas de rodas postas. Cara, sensacional. Dentro do online mesmo. Não precisa de nenhuma gambiarra nem nada. Sensacional. A Rockstar realmente está arrebentando. E olha que essa aqui não é a maior atualização, né? Além disso, implementamos inúmeras correções, melhorias gerais e muito mais conteúdo para jogar durante os próximos meses, quando o especial de verão em Los Santos chegar ao GTA Online em 11 de agosto. Fique de olho no boletim da Rockstar para mais detalhes e informações sobre o que está por vir mais adiante este ano, quando os golpes voltarão ao GTA Online na maior atualização do jogo até hoje. Então, quer dizer, Rockstar, mais uma vez, sugando aí GTA Online, trazendo uma atualização que parece ser bem promissora, parece ser bem interessante essa atualização. E ele diz aqui, para a gente ficar de olho aqui no Rockstar, se inscreva aqui no canal também, que eu vou trazer para vocês, com certeza, qualquer nova informação sobre a nova atualização que está por vir, quando haverá mais heists. Olha que interessante, ele fala, da maior atualização do jogo até hoje. Quer dizer, ainda tem muito para sugar do GTA Online, então não vamos contar com o GTA 6 tão cedo. E aí, está animado para terça-feira, dia 11 de agosto? Eu estou animado, cara, parece que vai ser um conteúdo bem interessante. O que só me preocupa é o preço das coisas, né? Se você não tiver muito, muita, muita grana, talvez seja um pouco difícil você conseguir comprar tudo, ou você participar de tudo. Eu sei que os desafios são gratuitos, mas, às vezes, você comprar as coisas para poder mostrar é um pouco caro, né? Mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui, com os recursos que eu tenho dentro do GTA Online, e eu vou trazer para vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, e deixa seu like também. Agradeço a sua audiência, estamos juntos, até o próximo vídeo. Tchau, fui!